O IMAQ da cidade de Coromandel receberá uma equipe para trabalhar junto aos morcegos da região. Para a gente falar um pouco melhor sobre a transmissão dessa doença e os principais impactos, eu falo neste momento com a Maria Alice de Sene Moreira, responsável seccional pelo escritório do IMAQ na cidade de Coromandel. Maria Alice, inicialmente, como funciona o trabalho de vocês junto aos animais e principalmente ao combate aos morcegos aqui na região de Coromandel? Olá, olá a todos os ouvintes da Gerais FM. O nosso trabalho em relação aos morcegos é de captura somente dos morcegos hematófagos, que são aqueles que se alimentam de sangue, porque eles vão estar realizando a transmissão da raiva para os herbívoros. E como que vocês realizam normalmente esse trabalho já aqui na cidade de Coromandel? Sempre que a gente precisa realizar esse trabalho, vem uma equipe, normalmente vem uma equipe da Coordenadoria Regional de Patrocínio, mas como a gente teve muitos focos nesses dois últimos anos, a gente achou conveniente chamar uma força-tarefa vinda de Belo Horizonte. E como é que vai ser feito esse trabalho juntamente com essa equipe de fora a partir da próxima segunda-feira aqui na cidade de Coromandel? Então, na segunda-feira, oito homens estarão disponíveis durante 15 dias, realizando os trabalhos nos abrigos já cadastrados no município e realizando também procura de possíveis novos abrigos nas regiões dos entornos dos focos, dos locais onde nós tivemos animais positivos para a raiva. Quando a gente fala melhor sobre esse trabalho de vocês, durante esses 15 dias aqui na cidade de Coromandel, como é que vai ser feita essa caça e essa procura inicialmente? Então, os abrigos, eles já são cadastrados, georreferenciados, então a equipe vai se dividir e vai trabalhar em todos esses abrigos. Eles adentram esses abrigos, capturam o morcego, passam uma pasta vampiricida e soltam esses morcegos. Como esses animais têm hábito de se lamberem, vai conseguir, então, dizimar um número maior de morcegos por abrigo. É importante a gente falar também sobre esse trabalho de vocês, né? Porque a raiva transmitida por esses animais ao gado pode matar o animal, né? Sim, uma vez que o animal contrair a raiva, ele com certeza vai morrer, é uma doença 100% letal e transmissível ao homem, por isso esse trabalho muito importante de realizar o controle do transmissor, que é o morcego hematófago. Maria Alice, muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM. Silêncio. E aí E aí E aí E aí O que é isso?